De setembro a outubro deste ano, a Receita Federal enviou aproximadamente 58 mil notificações para microempresários e microempreendedores individuais de Minas Gerais que estão inscritos no Simples Nacional, o regime que unifica a cobrança de vários impostos numa única guia de pagamento. O governo quer receber deles uma dívida que chega a 21 bilhões de reais. Quando o contribuinte não regulariza a sua situação, ele é excluído da modalidade de pagamento no Simples Nacional a partir do ano seguinte. Os débitos que ele deixar em aberto serão encaminhados para inscrição na dívida ativa da União. Imediatamente o débito já é acrescido com os encargos legais de inscrição na dívida ativa. Em Uberlândia, nas 38 cidades da região, são 4.420 mil microempreendedores inadimplentes. Logo que eles forem notificados por meio do ato declaratório de exclusão, precisam pagar a dívida no prazo de 30 dias. O contribuinte tem 30 dias para regularizar a sua situação, ou seja, fazer o pagamento ou parcelamento. Antes, a dívida podia ser parcelada em 60 meses. Mas em outubro, uma lei complementar especial aprovada pelo Congresso permitiu ao microempreendedor pagar os tributos vencidos em até 120 meses, desde que as prestações não sejam menores que 300 reais. Mas como a lei ainda não foi regulamentada pelo governo, o contribuinte que quiser pagar a conta com prazo mais longo devem entrar no site da Receita Federal, no portal Simples Nacional, acessar a aba de serviços e depois a de comunicações e domicílio tributário. Com o código de acesso em mãos, é só fazer a opção prévia ao parcelamento. Tudo que o contribuinte tiver em aberto até a competência maio de 2016, ele pode incluir nesse parcelamento 120 vezes. Débitos de competência a partir de junho de 2016 não poderão ser incluídos nesse parcelamento de até 120 vezes. Esses débitos podem ser parcelados só no parcelamento normal, aquele de 60 vezes. Para ajudar os microempresários e os microempreendedores individuais, o SEBRAE está fazendo um mutirão da renegociação para que eles não sejam excluídos do sistema tributário diferenciado. Ele vai poder, a partir do dia 12, quando sair o regulamento do Comitê Gestor do Simples Nacional, ele vai ter o prazo estendido para pagamento de seus débitos tributários. Então, nós estamos orientando aqui na questão dessa renegociação com a Receita Federal, mas muito mais do que isso, o SEBRAE está trabalhando também com a questão de renegociação com fornecedores, com bancos, com locatários, dando diversas dicas de como ele pode fazer essa negociação. O Fisco ainda disponibilizou para profissionais como contadores o acesso ao ato declaratório de exclusão para que agilizem a regulamentação dos débitos dos clientes. O SEBRAE aconselha a um empresário procurar o contador para, junto com esse profissional, ele fazer a escolha do melhor plano de adesão e traçar as estratégias de pagamento desses tributos.